Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família hoje e sempre. Hoje estou aqui para abençoar sua vida com uma mensagem que Deus tocou profundamente em meu coração. Se você deseja saber como agradar a Deus e alegrar seu coração todos os dias, esta mensagem é especialmente para você. Ao longo deste texto, você compreenderá exatamente o que Deus espera de sua vida. Por isso, peço que você continue lendo até o final, pois depois farei uma oração intercedendo por você, sua família e tudo o que diz respeito a você. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva em meu canal, caso ainda não seja inscrito. Clique no botão inscrever-se ou abaixo do vídeo e ative o sininho ao lado. É muito importante que você escolha a opção ou todas ou para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Mesmo aqueles que já estão inscritos, peço que cliquem no sininho e verifiquem se a opção ou todas ou está habilitada. Tudo certo, vamos começar. Irmãos, hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma passagem do livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que é uma das minhas favoritas. Essa passagem sempre me encoraja a fazer o que agrada a Deus. Ela diz, em Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Que coisa maravilhosa, irmãos! A palavra nos diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e o que Jesus fez? Ele andou por toda parte, fazendo o bem, meu amado irmão. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, seu foco deve ser fazer o bem às pessoas, independentemente de quem elas sejam. Talvez você pense, mas ultimamente estou tão ocupado, eu sei que Deus vai me entender. No entanto, lembre-se de que ninguém foi mais ocupado do que Jesus, e mesmo assim ele sempre deu atenção aos mais necessitados. No capítulo 10 do livro de Lucas, Jesus contorna uma parábola que muitos de nós conhecemos. Ele falou sobre um viajante judeu que foi atacado por uma gangue e deixado à beira da estrada, quase morto. Um levita e depois um sacerdote passou por ele, mas nenhum dos dois parou para ajudar porque tinha compromissos importantes na cidade. No entanto, um samaritano veio em seguida. Mesmo que os judeus e samaritanos fossem inimigos, esse samaritano, ao ver o homem caído, teve compaixão e o socorreu. Que história impressionante, irmãos! Quando iniciamos o dia, geralmente definimos nossas prioridades e o que planejamos fazer. No entanto, a compaixão nos leva a repensar essas prioridades. O samaritano que passou próximo ao homem que caiu à beira da estrada viu a importância daquele momento, deixando de lado seus compromissos futuros para ajudar o necessitado. Diante disso, faço-lhe uma pergunta, o que você teria feito naquela situação? Agiria da mesma forma que o samaritano? Como você se sente quando Deus interrompe sua agenda e pede que você ajude alguém que está sofrendo, alguém que busca sua ajuda? Você estava disposto a abrir mão de seus planos para fazer a vontade de Deus? Sei que essas perguntas são difíceis de responder, mas a disposição em prestar atenção aos detalhes e socorrer as pessoas revelam muito sobre sua vida espiritual e seu compromisso com Deus. Meus amados, entendo que o dia a dia está agitado, porém, peço que guardem no coração a parábola do bom samaritano. É hora de reavaliar prioridades e lembrar do mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essas palavras só terão valor se forem colocadas na prática no cotidiano. A Bíblia menciona algo interessante em como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos nosso irmão, a quem vemos. Portanto, colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Aos que têm orado comigo todos os dias, convido-os a praticar nos pequenos detalhes, Lembrando que tudo o que fazemos deve ser para o Senhor, não para os homens. Sei que muitas pessoas deixaram de ajudar devido ao oportunismo de outros, que se aproximam apenas para pedir coisas. Na verdade, essas pessoas não são verdadeiras amigas. Porém, ao lermos a parábola do bom samaritano, resistimos que mesmo o samaritano e o judeu, que não se davam bem, o samaritano, não sendo religioso, decidiu ajudar o homem pobre. Surpreendentemente, o levita e o sacerdote não socorreram o necessitado, o que revela algo preocupante. Geralmente, as pessoas mais religiosas, que cumprem muitos compromissos na igreja, são aquelas que não vivem os ensinamentos de Cristo. Não estou generalizando, mas todos sabemos que muitos cristãos auto-intitulados ocupam cargas e ministérios na igreja, preocupando-se mais em falar sobre Jesus do que em praticar seus ensinamentos. Por essa razão, meus irmãos, trago essa mensagem. Se a colocarmos em prática, estaremos agradando ao Senhor e alegrando o seu coração. Então, amém, tenho diversos testemunhos de momentos em que, mesmo ocupado, decidi dar atenção a alguém que me atendeu, ouvir e orar com essa pessoa mudou radicalmente meu dia. Percebi o quanto estava perdendo o foco e compreendi que amar ao próximo como a mim mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas são fundamentais. Esta é a base fundamental de nossa existência e tudo o mais será um reflexo desses dois princípios que seguirmos. Amém. Agora, gostaria de oferecer uma oração por você. Se possível, feche os olhos e unamo-nos em oração, clamando ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, queremos expressar nossa gratidão por mais um dia de vida. Ó Deus, agradecemos pelo ar que respiramos. Hoje, meu Pai, há muitas pessoas ausentes aqui, no entanto, estamos aqui buscando sua presença mais um dia. Senhor, quero agradecer por este irmão e esta irmã que tem orado comigo todos os dias. Somente o Senhor conhece os compromissos de cada um, as obrigações que precisavam ser cumpridas, mas eles decidiram buscar a Deus em primeiro lugar, Senhor. Sua palavra nos instrui a oferecer as primícias ao Senhor. Pai, receba este momento que estamos consagrando a Ti, esses minutos que estamos separando para buscar e adorar a Ti. Senhor, desejamos que nossas vidas alegrem o Teu coração. Por isso, peço que coloques um amor tão profundo em nosso coração, que nada seja mais importante do que socorrer. Aqueles que mais precisam, que nada seja mais importante do que obedecer a Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor coloque pessoas em nosso caminho, não pessoas ideais, mas pessoas reais, pessoas que estão passando por lutas e as quais possamos ajudar. Meu Pai, com a Tua palavra, com uma oração, com uma mensagem encorajadora. Todos nós aqui, meu Pai, estamos rodeados de pessoas que necessitam de uma palavra amiga, de um conselho. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, pois são poucos os trabalhadores, mas a obra é imensa. Meu Deus, que o Senhor possa usar as nossas orações que compartilhamos, as mensagens que enviamos nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Que a Tua palavra não retorne vazia, mas que o Senhor utilize cada mensagem, pois tudo o que estou falando está relacionado ao Evangelho. Meu Pai, foi o Evangelho que transformou nossas vidas, foi Jesus quem mudou nossa história. E peço a Deus que também transforme a vida de nossos familiares. Abençoe também os líderes religiosos, pastores, as pessoas que estão conosco na igreja e em nossa casa. Que nunca nos falte o amor, a fé e a esperança, pois tudo se resume a isso. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro e expresso minha gratidão. Peço que estejas conosco neste dia, que seja um dia abençoado, cheio de Tua presença e glória. Que não desanimemos, que não retrocedamos, mas que possamos avançar no chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ouro, agradeço e peço a Tua proteção em todos os momentos de nossa vida. Nome de Jesus, amém, glória a Deus.